De novo, vai chegar lá, vai pegar o Curitiba e vai ganhar. Cara, eu não vejo... Mas, Edu, e a arbitragem? Quem eles preferem na Série A? O Curitiba ou o Jaysi? Ah, mas o Coríntia... Vamos falar a verdade no Brasil, né? Mas como é que o Coríntia já caiu, Jaysi? Não, sim, já caiu, mas eu digo, o Coríntia precisando de uma vitória contra o Coritiba. Pelo amor de Deus, gente. O Vasco já caiu, o Botafogo já caiu, o Galo já caiu, o Cruzeiro já caiu. Palmeiras, duas vezes. O Flamengo, o Santos e o São Paulo nunca caíram. Por conta da arbitragem, né, Jaysi? E o Flamengo... Ah, você tá de sacada, não é que a arbitragem... Ah, tu não acabou de dizer? Tu não acabou de dizer? Não, mas o Flamengo não precisou de arbitragem pra não cair, não, rapaz, tá doido? Você acabou de dizer? Se tivesse algum episódio... Não, Jaysi, se tivesse algum episódio... Se for o Flamengo e o Coritiba, o Flamengo precisando vencer, é claro que a arbitragem vai favorecer o Flamengo, como vai favorecer o Corinthians. Então eu faço uma pergunta baseada no teu raciocínio. Será que o Flamengo nunca caiu por conta exatamente do que você falou? Não, não caiu por causa do Everton da portuguesa. Não caiu por causa do Everton da portuguesa. Não, não, não. André, calma aí, calma aí. Primeiro, o rebaixado no campo ali era o Fluminense. Quem caiu na tabela foi o Fluminense, não foi o Flamengo. E o Fluminense deve uma Série B, cara. O Fluminense deve uma Série B até hoje. Segundo, se o Flamengo tivesse algum ponto, qualquer ponto mínimo, para discutir sobre questão de arbitragem nessas campanhas que ele saiu do rebaixamento, o Chororô ia ser o maior do mundo. Ia ser o maior choro do planeta. Ninguém fala nada. Não tem nada para falar disso aí. Então, assim, cada cachorro que... Não vou falar em outro achar o número. Mas é isso. Loco de elite. Se vira aí o Corinthians, se vira em Vasco. O bicho vai pegar. O clima está hostil. Repito, as torcidas se odeiam. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter atenção à segurança, que é muito importante. E no campo, que vença o melhor. Vai ser um jogado. O hábito de amanhã é terrível, Vegetto. O hábito de amanhã é terrível. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.